É sobre a HP 2546, também a outra branquinha 1516, vamos supor que acaba a tinta do seu cartucho preto ou vice-versa, mas geralmente sempre acaba o preto e você vai imprimir um documento e acabou a tinta, aí ela vai sair falhada, então você pode utilizar o cartucho colorido para fazer isso. Então quer ver? Vamos fazer um teste, então eu vou botar um documento para imprimir e de repente me surpreendo com a falha, vamos lá ver. Então vamos lá, eu vou imprimir esse documento aqui, então eu não estou sabendo que falhou a impressão, então vamos lá, dou ok. Então eu pus para imprimir. Tá vendo? Só saiu o colorido. Então, poxa vida, aí eu me encontro numa situação, naquele momento, à noite, ou de repente não posso sair de casa, então bem naquele momento você precisa imprimir um boleto, então ó, o preto não sai, porque acabou a tinta preta, então ou você instala o buque ou você recarrega o cartucho preto, né? Mas nesse momento de aperto que você precisa imprimir, então, é... não saiu, né? Olha lá, então acabou a tinta preta, então vamos ver. Saiu bem fininha aqui, ó. Então, o que você vai fazer neste caso? É bem fácil. Você vai abrir, ela vai para a posição de troca, eu tiro o cartucho preto, deixo ele aqui, ó, e fecha. Então a impressora vai entender, fechei, ela vai entender que somente tem um cartucho. Então você tirou o cartucho, ela vai ficar com essa luz aqui, tá? Que não tem lá. e aí agora nós vamos lá no computador. Bom, agora você vem simplesmente vem para imprimir e o que que acontece? Precisa mudar nada. Aí você vem aqui, dá ok. Olha lá que legal. Ele apareceu o modo de cartucho de tinta único, não foi detectado o cartucho, ó. Vamos só antes dar uma olhada aqui, ó. Olha que bacana. Ele misturou, ele misturou as cores, o amarelo, o vermelho e o hielo lá, o amarelo dentro do cartucho colorido, para fazer a impressão preta. Olha que bacana. Então, é uma emergência. Olha lá. Então, saiu perfeito, ó. Então, ele não tinha tinta preta, porque ele está orientado, ó, onde é preto, usar o cartucho preto. Onde é o colorido, faz o colorido. como você tirou o cartucho preto e deixou ele fora, que está totalmente seco, acabou a tinta. Você tem que recarregar ou pôr o book. Então, agora ele entendeu. Opa, tem um cartucho, ela mesmo se encarrega de misturar as cores, fazer o preto. E, detalhe, se você, quer ver, ó. Vamos só ver a tela lá, a mensagem. Vendo a mensagem aí, dizendo que, apesar da impressora poder imprimir no modo cartucho único, pode ser interessante adicionar o cartucho, que é que está faltando. Está mandando você comprar. Mas, tudo bem, resolveu a questão aí. Quer ver, ó, vou até tirar aqui. Vou tirar e vou pôr tudo preto. Se você tem um currículo, um boleto aí para imprimir, não necessariamente colorido. Você está imprimindo e acabou preto. E está com o documento todo preto, um contrato, enfim, só preto. Não tem problema lá, vou pôr para imprimir. Só que isso é uma emergência. Logo, não sei quantas folhas você vai imprimir, logo vai acabar a tinta do colorido. Mas, pelo menos, ó, de novo ele informou. Não tem problema. Vamos ver lá. Então, necessariamente, pode ter colorido, como não, ou seus contratos, aí seu boleto. Não precisa mexer em escala cinza, nada. É só tirar o cartucho e ele vai imprimir o que está na tela. Ó lá. Eu tirei apenas aquele desenho, eu tirei o vermelho. Ó que bacana. Fica black mesmo. Ó lá. Então, isso é bacana que resolve, tá? Então, apenas um cartucho. Isso aconteceria, bom, aí já não teria a cor, né? Se acabar o colorido, uma das cores, essa é a vantagem de ter o colorido com tinta, que ele fez o preto. Tá? Aí você recarrega e põe de volta depois. Eu vou colocar de volta, que eu vou desligar a impressora. E aí coloca lá. Não esquece. Eu vou deixar o link aí que nós fazemos book para HP. Tá, pessoal? Ó, ele vai. Vou deixar o link aí que a gente instala book. Você mesmo instala, eu tenho o equipamento para vocês aí, tá bom? Então, um forte abraço aí e até o próximo vídeo.